Meus amigos, já peço a vocês que já sentem o dedo no like, compartilha, beijos brasileiros ali esperando a comitiva do presidente passar lá no sul, não, olha só a alegria dos brasileiros ali, recepcionando o mito, senta o dedo e compartilha viu, deixe seu like e comente aí o que você acha do presidente Bolsonaro aqui no nosso grande Brasil. Bolsonaro! Não é esse carro não, gente, final 86. Não é esse carro não, não é esse carro não. Obrigado.